Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Duo Otaku. Vamos hoje a mais um episódio da nossa série dos Reis da Família Higashikata e o personagem da vez é o filho mais velho, Jobim Higashikata e seu Speed King. Jobim tem sua primeira aparição no capítulo 6, mas apenas vemos alguma interação do personagem no capítulo 33, onde ele encontra seu pai Ijosuke na frutaria Higashikata. Ele possui 32 anos e uma aparência muito jovem, com físico mediano e altura um pouco acima da média. Jobim usa roupas brancas com espinhos dourados e possui um cabelo muito estiloso de cor verde menta, com bulbos espinhosos em suas laterais, fazendo do primogênito Higashikata um homem extremamente charmoso. Falando da sua personalidade, ele é uma pessoa divertida devido ao seu bom humor e sua utopia de viver sempre em férias. Uma das coisas que ele adora fazer é citações do poeta Mitsuo Aida, especialmente quando seu pai Norisuke está por perto, já que ambos reconhecem as frases e se completam, o que causa diversas situações engraçadas por conta da seriedade ao fazê-lo. Jobim é de certa forma infantil e deixa isso transparecer até mesmo para o seu filho Tsurugi, principalmente quando se trata do seu maior hobby, cuidar de besouros. Ele é altamente apaixonado por tais bichos, possuindo uma coleção inteira deles e gastando pequenas fortunas para conseguir novas espécies. Apesar disso, ele é quase sempre a favor de mudanças em detrimento a tradições, fato esse que o faz discutir diversas vezes com seu pai, especialmente com relação a frutaria Higashikata, com Jobim querendo expandir os negócios e crescer cada vez mais, enquanto Norisuke prefere manter as suas convicções e métodos tradicionais. Indo agora para o seu stand, Jobim é o usuário do intrigante Speed King, que possui aparência humanoide, porém robótica, com buracos representando seus olhos, nariz reto triangular e usa um chapéu com diversos espinhos metálicos ao seu redor, além de ser todo coberto da cor laranja em um tom bem forte, o que pode referenciar sua habilidade de acumulação de calor. Esse poder permite que Speed King suba a temperatura em um determinado ponto de um objeto, superfície ou mesmo corpo humano que ele toque, direta ou indiretamente, já que ele também pode transferir calor de um objeto para o corpo de alguém caso a vítima toque no ponto afetado. O alcance da acumulação de calor é bem curto, tendo apenas 10 centímetros, porém após ter feito esse processo, sua habilidade continua a afetar o alvo mesmo a grandes distâncias. Além disso, Jobim pode derreter clorato de sódio a fim de produzir oxigênio, o que implica que sua habilidade pode elevar temperaturas na casa dos 300 graus Celsius. Por fim, caso o alvo seja um humano, Speed King pode facilmente acumular calor o suficiente nos vasos sanguíneos para deixá-lo inconsciente ou mesmo matá-lo. Então é isso galera, terminamos por aqui o vídeo do Jobim, e não percam o próximo episódio sobre o último membro da família, o Patriarca, Norisuke Higashikata IV e seu King Nothin. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima pessoal!